Veja, deidade, eu sou parte de Charles Branham porque nasci de Charlie Branham. Meu papai, sou parte dele. Tenho a testa como a dele, meu cabelo era como o dele, sou um homem pequeno como ele, tenho natureza como a dele, porque ele é meu pai. E se nos tornamos, em espírito, filhos de Deus, a deidade habita no homem. Aleluia, então fala-se sobre os olhos dos cegos sendo abertos. Disseram que nada é impossível para Deus. Deus disse que nada é impossível para você. Se você crer, não para Deus, mas você. A deidade está no homem. O próprio Deus que se pôs de pé lá atrás, na plataforma mítica das eternidades, e fez mundos rolarem das suas mãos. E criou estas coisas. Dá-lhe o privilégio de ser seu filho, e você é parte dele. E Deus habita em humanidade, e o próprio homem é deidade. Aleluia, aí está. Isto pode chocá-lo, mas estude um pouco sobre isso. Está vendo?